Música Voltamos para este segundo bloco com o giro de notícias por Tupã e região. Acompanhe. Música A Associação Brasileira de Concursos Públicos aplicou neste domingo as provas objetivas do concurso que vai selecionar candidatos para o cadastro de reserva em quatro cargos na Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã. As provas foram aplicadas no período da manhã e da tarde na Escola Estadual Índia Vanuiri. Cerca de 1.200 candidatos foram submetidos ao exame. Para acompanhar as próximas divulgações, etapas do concurso, os interessados devem acessar o site apconcursospublicos.org. O município de Tupã aderiu a mais uma ação de mobilização social Fique Sabendo. A meta é diminuir o estigma, detectar casos mais precocemente e combater a discriminação contra pessoas com alguma infecção sexualmente transmisível. De 1º a 7 de dezembro, a testagem será intensificada nas unidades de saúde. Do dia 1º de dezembro, o Ambulatório de Molestias Infecciosas estará aberto no período noturno. É necessário o agendamento pelo telefone 14-3491-5640 ou presencialmente na Rua Anhambi Quaras, número 432. Vamos agora ao Câmara Acontece, destacando as principais ações e trabalho dos vereadores. O vereador Eduardo Alexandre Sances está solicitando por meio de indicação que o prefeito interceda junto à empresa Eixo SP no sentido de realizar a construção de uma rotatória com a devida sinalização de trânsito interligando a Avenida Inglaterra e a Rua Letônia após o pontilhão, na alça de acesso à rodovia SP 294, na Vila Indústria. O parlamentar destaca que o tráfico de veículos leves e pesados no período noturno e diurno é constante e que se torna um perigo ainda maior, pois a visibilidade da sinalização já não existe mais. O vereador ainda ressalta que a indicação visa oferecer uma maior segurança aos motoristas que utilizam a via e solicita que a administração pública faça estudos junto à concessionária para realizar as melhorias necessárias, aumentando a segurança dos munícipes que cruzam o local, além de facilitar o acesso dos moradores. O vereador Ninha Fresneda apresentou a indicação durante a sessão camarária solicitando ao prefeito que proceda à construção de uma rotatória interligando a estrada vicinal Romão Lopes Martins, Tupan Queiroz, com a estrada municipal São Gonçalo, bem como realizar reparos nos buracos existentes na estrada municipal São Gonçalo, onde se encontram a cooperativa de recicladores de Tupan, o centro de controle de zoonoses, usina de triagem de resíduos sólidos e urbanos e o aterro sanitário. Ninha Fresneda ressalta que o pedido teve origem a partir de sugestões enviadas pela população tupanense preocupada com a segurança do local, devido aos inúmeros acidentes de trânsito registrados, alguns até com resultados trágicos, sendo necessário providências urgentes no sentido de melhorar a segurança no trânsito naquela região. Gisele Maçoca chega com a previsão do tempo para Tupan e região neste início de semana. Será que teremos mudanças no tempo? Continua da mesma forma, é o que você confere agora. Olá Rogério! O final de semana foi marcado por dias quentes e sem chuva aqui na região. Já essa, terça-feira, promete mudanças no tempo com instabilidades aqui em Tupan. De acordo com informações do Climatempo, o dia terá sol acompanhado por muitas nuvens. A temperatura se manterá quente no período da tarde e pancadas de chuva estão previstas a partir da tarde e noite. Mínima de 21 com a máxima de 30 graus. Em Oswaldo Cruz, o dia segue um pouco mais quente, com máxima de 31 graus. E também podem ocorrer pancadas de chuva em alguns pontos do município, entre a tarde e noite. A mínima fica em torno de 22 graus. Em Quintana, as condições seguem bem parecidas, Rogério. A terça-feira segue com sol e muitas nuvens durante o dia. E chuvas estão previstas a tarde e noite. As temperaturas serão máxima de 30 com a mínima em torno de 19 graus. Por hoje é só. Eu volto amanhã trazendo outras informações sobre o tempo para Tupan e região. Até lá! E com a previsão do tempo, encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos, as sessões camarárias são transmitidas ao vivo, todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3 Sinal Aberto. E também pela internet, no site da TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais. Lembramos, né? As sessões voltaram ao plenário da Câmara Municipal. Você pode ir ao plenário e acompanhar as sessões, a transmissões, além de acompanhar em casa, pela TV ou por meio das nossas redes sociais. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto